Vai aguentar, nós tá preparado, no final você vai ter que aguentar 4 Ah, por essa você se desesperava né, de diarrelha Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dá Já que você não tem medo, dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Já que você não tem medo, dá pra nós Ah, por essa você se desesperava né, de diarrelha Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dá Já que você não tem medo, dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Ah, por essa você se desesperava né, de diarrelha Ah, por essa você se desesperava né, de diarrelha Ah, por essa você se desesperava né, de diarrelha